Como é que você chama? Deixa eu ver como é que chama. Olha o teu nome. Quero o teu nome. Tatiane, tá? Toda bonita. Deixa eu ver aqui o que você segurou aqui. Se um... Se um quero... Se um quero, quero... Nunca ouvi falar em quero, quero. Se um quero, quero cruzar com o pica-pau, que nome eles deveriam colocar na filha deles? Se um quero, quero... Cruzar com o pica-pau, que nome eles deveriam colocar na filha deles? Hã? Não. Quero... Quero pau. Quero pica. Quero pau. Quero pica. Quero pica-pau. Quero pau. Quero pica. Quero pica-pau. Quero pau. Quero pica. É boa essa? Ah, mas quero ver todo mundo falando. Quero pau. Quero pau. Quero pica. Quero pica. Quero pica-pau. Quero pica-pau. Quero pau. Quero pau. Quero pica. Quero pica. Quero pica-pau. Quero pica-pau. É boa, é boa, parece música de carnaval, ganhou seis, é. Olha que lindo. Giovana, Giovana, verdade, meu amor.